O Brasil volta ao top 10 no ranking de maiores economias do mundo. O país ultrapassou Rússia, Coreia do Sul e Austrália no primeiro trimestre de 2022. PIB cresceu 1% no período. Aí agora eu trouxe, eu não sei quem que fez essa tabela, mas é genial que está circulando na internet, comparando 2018 e 2022. O desemprego em 2018 estava com 12,30%. Hoje no governo Bolsonaro está 9,30%. O PIB estava 1,80%, agora está 4,60%. Fiscal, déficit de 108 bilhões, agora superávit de 109 bilhões. Estatais, prejuízo de 1,80 bilhões e agora lucro de 187 bilhões. Como é bom não ter um governo que roube, saqueia a Petrobras e as estatais. Violência, 61 mil homicídios e hoje 41 mil homicídios no governo Bolsonaro. Então assim, fica claro para o povo brasileiro em qual governo ele votar. Uai, seu app de vídeos curtos.